Tem algumas pessoas que falam que autista não pode ter dislexia, mas não é verdade. Qual que é a justificativa? Você sabe qual que é a justificativa? Eles falam que essas dificuldades na leitura, na codificação de letras, já tem, já tá relacionado ao autismo. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Então... Aqueles dois pontos lá, que eu, inclusive, eu repito em todas as aulas, faço, são dois pontos. Por quê? Porque eu já peguei muito módulo de pós-graduação pra dar aula, e às vezes eu só sou chamada pra dar a primeira aula da pós-graduação, pra fazer aquela aula magna, blá, blá, blá. E geralmente eu sou chamada pra fazer fechamento. Ah, a gente queria que a doutora Anitta fizesse fechamento com uma honra e tal. E direto eu me lasco, porque eu chego no final da pós-graduação e o pessoal não sabe definir autismo, não entendeu o básico. Eu falo, gente, eu vou começar pelo básico. Definam pra mim em grupos aí o que é o que é autismo. Ah, é direto. Criança que não olha nos olhos, criança que não sabe escrever, colocam coisas assim. Coloca pra mim, se você tivesse que diagnosticar uma criança, quais os pontos ela teria que mostrar pra você? Só entra bobeira, porque internalizar, por isso que eu repito, todas as aulas fazem, eu faço assim, gente, olha, isso e isso. Então são déficits da comunicação e interação social associados a comportamentos repetitivos. E aí, eu sempre falo, volta lá na aula e dá uma olhadinha, pra gente poder ver quais são esses pontos. No DSM-5, é legal a gente pegar e ler. Além da aula, vocês começarem a ler e grifar as coisas que vocês acharem interessantes, pra gente poder internalizar bem que esses dois pontos, ó, déficit na comunicação e interação social, associada a comportamentos restritos repetitivos, não entra a dislexia nunca. Nunca. Entendeu? Não tem dois pontos que eu estou no esticotismo. E a área do cérebro responsável pela leitura escrita é totalmente diferente da área afetada no autismo, que é o córtex pré-frontal que é melhor afetado no autismo, né? A área da estrutura escrita é o lobo paretal e uma parte tudo temporal. Temporal, né? Então, se você olhar, até a área afetada são mecanismos totalmente diferentes. Então, por que que uma pessoa autista não pode ter eslexia? Não existe isso, tá, gente? Tchau, 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 tchau Obrigado.